E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Bom dia pra todos vocês. Gente, olha só, eu vim te fazer um convite, hein? Se você tá vendo aqui no YouTube, se você tá vendo aqui no Instagram, seja muito bem-vindo. Eu vim te fazer um convite, olha só, gente, de 27 a 31 agora. Eu estarei no stand da Transfix, na maior feira de artesanato da América Latina, a mega artesanal. Te esperando lá com os nossos produtos, com os nossos lançamentos incríveis, com os nossos produtos, que vai alavancar o teu artesanato pra você decorar, vender muito mais, com altíssima qualidade, e os lançamentos estão incríveis, você não pode perder. Quer me visitar? Quer me conhecer? Quer que eu te conheça? Também será um prazer muito grande. Então, gente, vai lá na mega artesanal, no stand da Transfix. Vou deixar na descrição o endereço certinho. Não esquecem, de 27 a 31, eu estarei te esperando no stand da Transfix, com muitos workshops e muitas demonstrações. Vem pra mega!